Gente, bom dia, bom dia, que Deus abençoe aqui no ambiente aí, tá? Faz só uma olhada, gente, como é que tá o tempo? Deixando esse molde aqui mais clarinho. Olha, meu Deus. Deixou com o ânfago. Já amanhecemos assim, ó. Bora que bora, né? Pra mais um dia, que Deus abençoe. Agora que é o pior, né? Olha isso aqui. Meu Brasil, como é que entra nesse esposo fiscal, hein? Oh, meu Deus do céu. Gente, vamos ter que ir lá por cima. Porque ali eu não dou conta, não. Vou esperar ele passar. Vem, moço. Não dá pra gente encarar isso aqui, não, olha. Nossa senhora. Deixa eu... Gente, eu vou ter que tomar um café por aqui mesmo. Eu tô esperando o rapaz sair daqui na lateral, porque senão a frente do príncipe vai pegar nesse atoleirão aqui, ó. E sem contar que a gente pode ficar atolado, né? Ali já deu cavaco. Já tive que dar ré pro outro sair pra mim poder entrar. E os pretinhos de pneu, fica como? Você tá maluco? Oh, meu Deus. Gente, isso aqui tá feio, ó. Não, posto fiscal já é tudo só por Deus, né? Só por Deus, gente. Não tem condições, olha. Olha que... É pura paia. Eu já apertei sem querer. Aqui a gente já dá um mergulho, ó. Cadê? Deixa eu... Oh, meu senhor. Olha isso aqui. Um riacho. Bora ali, né? Tomar um café enquanto o rapaz não vem. Aí, ó, gente. Tá bom. A peixinha tá boa, né? Graças a Deus. Não sei o que deu aqui. Não, ó. Vamos agora ligar aqui. O que que tá pegando? Vamos esperar a ver. Não sei se isso estragou. O que que deu? Aqui vem bastante máquina, ó. E aqui é um topzinho. Lembra daquele top que a gente... Nossa, era difícil pra passar agora, tá? Só o ouro. Vamos ver aqui. Lá vai nóis. Lá vai nóis. Aí. É nóis. É nóis. Jesus. A emendinha tá que tá. Aqui, olha. Tá bom. Mais uma caminhadinha aqui, ó. Olha onde eu deixei o caminhão. Essa senhora, longe. Bem longinho. Posto fiscal, de novo. Mais um. Eu tenho príncipe lá embaixo, porque... Olha aqui. Tá cheinho. Cheinho, cheinho. Tá bom. Bora ali, né? Fazer mais uma tatuagem. Nas notas. Pra variar aqui, ó. Divisa. Ai, ó. Paralho. Tocantins, gente. Passando agora pro estado do Tocantins. Uhul. É nóis. Ai, meu pai. Nossa, as cabeceiras de ponte, olha. Só por Deus. Pensa numa ponte alta, essa aqui, ó. É alta pra caramba. E o som largo. Olha que lindo. Muito bonita a paisagem, né? Show, papai. Vamos que vamos. Cada vez mais perto aí da nossa entreguinha. E do QTH de Sossego. Uhul. É nóis. Até que enfim, hein. A gente foi saindo só... Foi depois do ano novo, né? Que nós saímos do QTH de Sossego. Agora que a gente vai retornar, ó. Pra casa. Demorou pra caramba. Mas chegou. Demorou, mas chegou. Mais um poço fiscal, gente. Acabei de passar um. Nossa senhora do céu. Um não, né? Já é o segundo que a gente passa. E agora? Terceiro de novo? Tira um lugar e bota no outro, meu pai. Olha só, a gente já chegamos. A nossa entrega aqui no Guaraí. Graças a Deus, só um ouro. Deu tudo chique. A menina já veio me ajudar. Não queria soltar o pé. Na carreta. Deu um trabalhinho. Mas agora deu boa. Olha só. Somida, pipoca. Agora não tem que tirar a madeira. Agora a gente vai, ó, sair debaixo dessa aqui. Nós vamos engatar aquela lá. A outra frota agora. Agora vamos aqui atrás. Porque eu vou tirar essa lameirinha. As duas, antes que eu esqueça. Aí depois... Dá aquele B.O., né? Não vai nós esses lameiros dentro. Vai se sujar de novo. Ai, problema. Vamos lá. Só a mina pipoca, né gente? Graças a Deus. Vamos lá. Vamos lá. Ah, obrigada. Eu quero. Por favor. Esse aqui é acusado. Esse é acusado? É acusado. Olha, daquele jundinho. Obrigadão. É mais um currículo. Oi? Pode passar. É mais um currículo. É mais um currículo. Onde que tá o príncipe? Tá escondidinho aqui pelo meio, mais ou menos. Pronto, gente. Graças a Deus. Pernoite ativado com sucesso, né? Agora é só descansar e amanhã tem mais aí da nossa novelinha da vida real, tá bom? Partiu dois metros agora porque quem tá cansadinha tá aqui, né? Você tá doido. Pensa nos corre que deu hoje, gente. Foi bem puxadinha, sabe? Bem puxadinha. Tô só a capa da gaita aí, né? Como a gente fala. Gente, então é isso aí. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada aí pela companhia. E amanhã tem mais. E vocês não percam a nossa novelinha da vida real aí, tá bom? Beijo, beijo. E fiquem com Deus. E até amanhã, hein?